Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare cuidado, perigo não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare cuidado, perigo não corra o risco Pra você não sofrer também E joga a mão pra cima e bate na palma da mão galera Quem tá disposto a amar? Tá se arriscando a sofrer Tô fora comigo, não rola, eu não caio nessa de mim Falam de mim por aí, diz que eu não presto, que eu não sei amar Só porque eu sou do lance, não quero romance pra me amar Todo tipo do cara, que não liga pra nada Quando vou pra balada, o que rola, rola E se aparecer, alguém pra se envolver Ela tem que saber, que tá correndo o meu risco Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare cuidado, perigo não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare cuidado, perigo não corra o risco Pra você não sofrer também Quem tá disposto a amar? Tá se arriscando a sofrer Tô fora comigo, não rola, eu não caio nessa de mim Falam de mim por aí, diz que eu não presto, que eu não sei amar Só porque eu sou do lance, não quero romance pra me amar Sou do tipo do cara, que não liga pra nada Quando vou pra balada, o que rola, rola E se aparecer, alguém pra se envolver Ela tem que saber, que tá correndo o meu risco Meu coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare cuidado, perigo não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare cuidado, perigo não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo, ele não ama ninguém Pare cuidado, perigo não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo Não corra o risco Pra você não sofrer também Coração é vagabundo Ele não ama ninguém Pare, cuidado, perigo Não corra o risco Pra você não sofrer também Quem gostou faz barulho